Paz, 18 de maio de 2015. Jesus abençoe a sua vida com essa canção. Rio sem água, lavoura sem dono, terra seca sem a chuva, assim sou eu sem ti. Filho sem pai, um barco sem cais, pulso lá faltando o norte, assim sou eu sem ti. Espírito Santo me enche de ti, Espírito Santo reacende o fogo, Espírito Santo me enche de ti outra vez. Praia sem mar, noite sem luar, céu sem estrelas, cera nem beira, sou eu sem ti. Casa sem gente, tapete sem chão, teto sem paredes, estante sem enfeites, sou eu sem ti. Espírito Santo me enche de ti, Espírito Santo reacende o fogo, Espírito Santo me enche de ti outra vez. Anda comigo, caminha comigo, caminha comigo, e os meus passos, Espírito todo dia. Espírito Santo me enche de ti, Espírito Santo reacende o fogo, Espírito Santo me enche de ti. Espírito Santo me enche de ti outra vez. Aleluia.